Casa assombrada Uma mulher chamada Riley que mora nos Estados Unidos afirma que sua casa está assombrada. Ela contou que fenômenos sobrenaturais vêm acontecendo no quarto de sua filha. Preste muita atenção nas imagens gravadas pela câmera de segurança. Até então tudo parecia normal. A filha dela estava brincando na cama com seus bonecos. De repente a menina escuta um barulho e dá pra ver. Que uma luz acende embaixo da cama. Curiosa ela vai verificar o que é. Preste atenção com um zoom que a menina é puxada pra baixo da cama. Assustada ela começa a gritar e a mãe chega pra ver o que está acontecendo ali. A mãe chega e tira a menina de baixo da cama mas não encontra nada estranho. Ela postou o vídeo nas redes sociais e muita gente começou a perguntar se ela tinha voltado no quarto. A menina contou pra mãe o que aconteceu mas a mãe só teve coragem de voltar ali no quarto dois dias depois. Assim que ela voltou fez umas imagens com um celular. Preste atenção. Preste atenção. Não, não, não. Embaixo da cama a mãe encontrou apenas uma boneca que é de sua filha. De repente a mãe se caga de medo quando a boneca do nada se mexe sozinha. Ela levanta um pouco a cabeça e presta atenção novamente. E também aparentemente piscam os olhos. Uma casa assombrada real ou não, como sempre. Você decide. Som estranho no céu. Em 2022 Lisandra Rafaela postou um vídeo muito estranho em seu TikTok. Ela contou que acordou às 4h40 da manhã e fazia mais de uma hora que estava ouvindo barulhos estranhos. Barulhos misteriosos que aparentemente vinham do céu. Preste muita atenção no vídeo feito por ela nesse dia. E aí A CIDADE NO BRASIL Um som inexplicável vindo do céu, várias pessoas gravaram o mesmo fenômeno em países diferentes. A CIDADE NO BRASIL Esse fenômeno é apredado de as trombetas do apocalipse. Parece que se escuta como por aí no fundo, não? Se escuta como por aí no fundo, ou como por aí no céu. Sim, sim, também pode ser, não sei. É uma coisa realíssima. Essa outra evidência foi gravada na Espanha e eles não sabiam exatamente de onde estava vindo, mas aparentava ser do céu. É um som metálico misterioso como se uma porta gigante estivesse abrindo. Essa outra evidência foi filmada na Rússia. Preste atenção, as pessoas estão filmando e ao fundo, além do som, aparece um OVNI. Será que se trata de um fenômeno natural ou algo feito por extraterrestres? Até o momento, ninguém soube explicar. O VOLTERGAST Jassim.079 postou em seu TikTok alguns vídeos misteriosos. E ele decidiu entrar sozinho em um antigo prédio abandonado que tem a fama de estar assombrado. Esse prédio está localizado na Arábia Saudita. Jassim.079 Repare que algo que aparenta ser um armário se mexe sozinho. Repare que algo que aparenta ser um armário se mexe sozinho. As batidas vieram dessa porta. Repare que foram batidas muito fortes. Jassim.079 De repente, algo despenca do teto. Algo aparentemente queria atingi-lo. Jassim.079 Jassim.079 Eu dei o zoom na imagem. Preste atenção que algo movimenta a moto de brinquedo da esquerda para a direita. Jassim.079 Assim que Jassim se aproxima a moto, aparentemente não tinha nada lá, mas logo na sequência algo ataca. Algo que não queria que ele estivesse lá. Do lado de fora dos prédios ele encontrou algo que aparenta ser um bode ou uma cabra de brinquedo. De repente, o brinquedo parece ter vida própria e do nada começa a se mexer sozinho. E o tipo de ser espiritual que faz isso é um demônio. Quero deixar bem claro aqui que um poltergeist na verdade é um demônio que se disfarça de fantasma. Uma outra forte manifestação poltergeist ao lado da antiga piscina do prédio. Assim que eu tiver novidades sobre esse caso, eu mostro pra vocês aqui no canal. OVNIS O Texas nos Estados Unidos é um dos lugares onde mais se tem avistamentos de objetos voadores não identificados. Em julho de 2008, o próprio Google Maps gravou essas imagens no Texas. Aparenta ser um OVNI no céu. No mesmo ano, no Facebook, uma moradora do Texas publicou algumas coisas. Ela viu algo muito estranho no céu e acredita que se trata de um OVNI. Centenas ou talvez milhares de pessoas em todo o mundo afirmam ver essas coisas. Mas o que será que são esses misteriosos fenômenos? Aparentemente não é algo feito pelo homem. E se não é, e veio de fora o que eles querem? No dia 11 de abril de 2008, esse senhor gravou essas imagens. Preste muita atenção na evidência. Preste muita atenção na evidência. E aí O senhor afirma que o objeto era aparentemente do tamanho de um carro. Ficou ali flutuando próximo de sua casa sem emitir nenhum tipo de som e na sequência saiu em disparada até o espaço. Disparou para cima com uma incrível velocidade jamais alcançada por um avião. Atentos à próxima evidência. Luzes misteriosas muito fortes flutuando durante a noite. Imagine o cagaço ver isso rondando sua casa. A próxima evidência foi gravada recentemente por um passageiro de um avião. Ele avistou pela janela algo muito estranho entre as nuvens. A próxima evidência foi gravada por um avião. Preste atenção com um zoom nessa misteriosa anomalia nas nuvens. Parece um tipo de plataforma ou objeto estacionado. Ele aparente estar tentando se camuflar entre as nuvens. Confesso que jamais havia visto algo assim. Provavelmente uma incrível tecnologia de camuflagem. Casos reais ou não, como sempre, você decide. O demônio. Tim do canal Tim Morozova visitou um antigo prédio abandonado onde ele acredita que tem um demônio. Uma voz assustadora no split box disse para ele ficar em silêncio. Preste muita atenção no replay em câmera lenta. O tatim parecia estar sendo cercado. Havia algo rodeando ele. Um vulto passa da esquerda para a direita passando por trás dele. Claramente ele estava irritado com o Tim e não queria que ele estivesse lá. Tempos mais tarde, o Tim decide utilizar uma câmera térmica. A câmera conseguiu detectar algo no final do corredor. Só que para o desespero de Tim, a luz do refletor começou a falhar até apagar de vez. Eu clareei a imagem. Preste muita atenção que um misterioso vulto passa lá embaixo. Tim quase se borra de medo e sabia que o demônio estava atrás dele. Ele não estava enxergando nada pessoalmente, só com a ajuda da câmera de visão noturna. O aparelho começou a detectar uma forte presença ali e Tim decide sair correndo de lá. Assim que eu tiver novidades sobre esse local, eu mostro para vocês aqui no canal. Eita lasqueira, eita preula. E aí seus tanga frouxa, fala a verdade que você aí que assistiu, curtiu o vídeo de hoje. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eita nóis, o Teodoro veio aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, beleza? E que está compartilhando também. Porque tem muita gente que assiste os vídeos e não está inscrito no canal. Então gente, vamos lá para vocês darem aquela força. Eu peço humildemente para vocês estarem se inscrevendo, beleza? Aqui embaixo está meu Instagram e Deus abençoe vocês e a família de vocês. Eu espero que vocês comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma opinião. Mas eu aguardo vocês também no próximo vídeo, hein? Não é não, Teodoro? Dá uma força aí. Se inscreva no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho